Estamos de volta, são 11 horas e 19 minutinhos na capital amazonense e a gente volta agora falando de saúde. Os casos de sífilis, por exemplo, preocupam e muito. Isso porque 992 grávidas já foram infectadas. Nós vamos mostrar essas informações, esses dados aqui na tela do programa da comunidade daqui a pouquinho. Porque agora a gente tem uma dica pra você aí que tá começando a descongelar o frango, tá começando aí a fazer, como é, tratar o peixe, é isso que fala? A gente fala ticar, né? Tratar o peixe. E você que tá começando aí a colocar a carne, né, também de molho pra descongelar, a gente tem uma dica justamente pra você que tá começando a temperar o frango, começando a colocar ali aquele tempero na carne, ou então tá tudo congelado ainda, dá só uma olhada aí nessa dica. Natal com amor, Sazon. Natal é época de festas e de boa comida e com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon vai presentear você e sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon pra você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. E em terceiro lugar, micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, a gente vai dar aquela super sexta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. Então tá aí, anota essa dica aí da Márcia Lasmar, que é fundamental principalmente na hora de preparar e a refeição do dia, não é verdade? São 11 horas e 21 minutinhos. Agora a gente traz aí a informação de que o número de sífilis aumentou. 992 grávidas foram infectadas este ano. A gente vai trazer as informações sobre esse assunto aqui na tela da comunidade. Uma doença silenciosa, mas que precisa de cuidados. A sífilis é transmitida pela relação sexual. E mesmo depois da cura, a bactéria pode continuar no corpo da pessoa por décadas. Porque onde a sífilis entrou uma vez, eu posso ter uma reinfecção. Que é um segundo dos grandes problemas que nós temos para o tratamento. Em todo o Brasil, cresce o número de pessoas infectadas. De janeiro a setembro deste ano, no Amazonas, já são 1.330 casos. 992 em mulheres grávidas. A sífilis é tratável, ok? De que ela é uma doença agressiva. De que o tratamento está disponível de uma maneira até muito mais fácil do que outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. E um dos motivos desse alto índice é que muitas gestantes abandonam o tratamento. Valdenice está grávida de seis meses. Essa já é a terceira gravidez e desde o início ela sempre fez os exames de prevenção. Acho muito importante, principalmente a gente mãe, a gente tem que fazer os exames todos e o que o médico pede. Porque se você tem amor ao seu filho, você não quer que ele pegue a doença. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado muito importante. A sífilis tem três fases. Na primeira, aparecem feridas no corpo que logo desaparecem. E por causa disso, muita gente não se preocupa. Já na segunda fase, a pessoa infectada sente dores musculares, febre e até dor na garganta. Na terceira, que é o estágio mais avançado, a doença pode atingir outros órgãos. A sífilis pode causar desde abortamento até parto prematuro ou má formação congênita. Crianças que nascem com deformidades cardíacas, problemas cardíacos graves, deformidades ósseas, retardo no desenvolvimento mental, psicomotor, inclusive podendo levar a óbito mesmo. Qualquer pessoa pode fazer o teste rápido nos postos de saúde para diagnosticar a doença. Aqui, em média, 60 pessoas fazem o teste por dia. E desse total, pelo menos oito dão positivo. A sífilis pode acometer qualquer um que tenha vida sexual. Desde o adolescente até o idoso. Se ele tiver relação sexual e não usar o preservativo, ele pode se infectar. A doença tem cura, mas para isso as pessoas precisam ficar alertas para diagnosticar cedo a sífilis antes que ela avance. Então, as informações que a Priscila Mello trouxe para a gente é justamente sobre isso, sobre esse aumento no número de casos de doenças sexualmente transmissíveis aqui na capital, que a Fundação Alfredo da Mata discutiu sobre o assunto ontem. E a gente vai trazer as informações aqui na tela do programa da comunidade também sobre isso. Vamos ver. Aqui, o objetivo é discutir sobre clamídia, gonorreia, HPV, candidíase e sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Estão sendo expostos aqui dados a respeito de melhor diagnóstico, melhoria nas técnicas de detecção de algumas doenças, como, por exemplo, da clamídia, que é uma infecção muito pouco conhecida e que pode causar, inclusive, infertilidade, ser causa de infertilidade na população e é totalmente desconhecida. E tanto no monitoramento de tratamento. Só este ano foram diagnosticados 1.750 casos de infecções sexuais, 71% em homens e 28% em mulheres. Os nossos números aqui têm demonstrado um aumento, há um crescimento no número de casos. Cerca de 150 pessoas participaram do primeiro simpósio de infecções sexualmente transmissíveis. Então, está aí as informações realmente de números alarmantes que preocupam os órgãos de saúde. Vocês viram que na primeira reportagem de sífilis, 80 pessoas realizam exames ali na Fundação Alfredo da Mata, 6 pessoas são diagnosticadas com sífilis, ou seja, um pouco mais de 10% de pessoas que são infectadas com DSTs. E aí a gente chama a atenção realmente para ter um cuidado excessivo, principalmente com a saúde dos órgãos genitais, principalmente essas pessoas que não têm um parceiro ali, namora com um, namora com outro. Geralmente são as pessoas que são mais sensíveis e estão mais propícias a esse tipo de infecção. E aí a gente chama a atenção para você que está assistindo aí o programa da comunidade, ter um cuidado a mais em relação a isso, principalmente as grávidas, que é uma série de recomendação, porque a infecção de sífilis não causa transtorno só para gestante, né? Pode infectar também o bebê e aí trazer uma série de doenças, de consequências graves e até na deformidade do feto, isso também pode ser acarretado com a infecção de sífilis, né? Os números têm preocupado mesmo, não só sífilis, como também uma série de outras doenças, né? A Priscila Mello trouxe aí candidíase, sífilis, gonorreia, são várias outras doenças que tem muita gente que não está muito preocupada com isso, né? Você não sabe o que a outra pessoa tem, de repente você não conhece muito bem a outra pessoa, então você precisa ter um cuidado, precisa ter confiança, precisa saber realmente com quem é que você está, o que é que você tem, fazer exames periódicos e evitar aí esse tipo de doença que tem causado realmente, tem feito com que o Estado, né, esteja aí na lista do topo, liderando aí as infecções de DSTs. O Brasil realmente é um país que tem, essas ocorrências são comuns aqui no país, o Amazonas também já esteve entre os 10 estados, né, com o maior número de infecção por DST, e aí cabe você também se prevenir e fazer aí também o que tem que ser feito, exames periódicos, evitar aí a infecção dessas DSTs, tá certo? São 11 horas e 27 minutinhos, eu vou pedir aí para o seu Carlinhos vir aqui comigo, que agora a gente está falando aí desses cuidados, né, que temos que ter com a saúde para evitar aí essas doenças, mas não é só doença sexualmente transmissível, não, eu tenho uma outra dica para você também em relação à saúde, vem aqui comigo. Olha só, você que está assistindo o programa da comunidade aí do outro lado, presta atenção no que eu vou falar, viu? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos, por isso é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade, mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer, você deve tomar calcitrã, veja esse depoimento. Eu descobri que estava com osteopenia, muita dor na coluna, na bacia, e comecei a fazer uma reposição de cálcio, comecei a tomar calcitrã, O calcitrã me deu um alívio, as dores passaram, e voltei as minhas atividades físicas, voltei a dançar, uma coisa que eu adoro, e hoje eu estou muito bem. Está vendo só, com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado um novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, viu? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Então está aí, 11 horas e 29 minutinhos, mais uma dica aí para você manter a saúde em dia. É só anotar aí, calcitrã que cuida aí dos ossos, te deixa mesmo o osso duro na queda, anota, não esquece essa dica. 11h29 ainda, a gente vai falar agora da segunda, que na segunda-feira iniciou aí a segunda edição da Copa Amazônia de vôlei. Na primeira rodada foram dois times, o Tocantins, que venceu aí o time do Amapá. A gente vai trazer as informações dessa competição, tudo que rolou aí nessa partida aqui na tela. Vem aqui comigo. A segunda edição da Copa Amazônia de vôleibol começou nesta segunda. O primeiro jogo foi entre Amapá e Tocantins, um evento que conta com as seleções da região norte. Esse ano a gente não conta com a participação de Rondônia, que por algum motivo não pôde vir, mas nós temos a participação de seis estados, como Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Roraima e Acre. No primeiro set, a seleção do Tocantins começou na vantagem, com três pontos na frente. O time amapaense correu atrás com belos bloqueios de Samuel e do Rômeo. Mas o Tocantins continuou na frente, com a boa defesa de Bruno e Maicon, que trabalharam os passes. O primeiro set finalizou com 25 para o Tocantins e 18 para o Amapá. O segundo set, o Amapá veio na gana do empate, só que o Tocantins fez quatro pontos seguidos. O Amapá reagiu e conseguiu empatar o set em 8 a 8. Logo depois, continuou na frente com 11 a 9. O Jorge marcou de perto o time adversário. A tensão era grande na quadra. O Tocantins fecha o segundo set com 29 pontos e o Amapá com 27. No terceiro set, o Amapá conseguiu logo três pontos, um atrás do outro. Foi inacreditável. O Amapá fez 10 a 0, preocupando o outro time. Tocantins, com medo, não conseguia reagir. Será que já estavam cansados? Negativo. Eles foram para cima, trabalhando mais o passe. Thiago, do Amapá, dava show nos saques, fazendo o próprio time vibrar. Terceiro set, Amapá 25, Tocantins 13. No quarto set, as equipes estavam mais concentradas. Foi o set mais acirrado dos três anteriores. Final, 31 Amapá, Tocantins 33. Três setes a um. Esse ano a gente veio com uma equipe totalmente desconfigurada, mas a gente veio com um grupo forte. Mas o grupo do Tocantins também veio com um grupo diferente. A gente não esperava também um grupo que viesse dessa forma. Mas foi um bom jogo. Foi difícil. A equipe deu uma relaxada agora no terceiro set, que nada dava certo para nós, tudo dava certo para eles. Mas graças a Deus a união do grupo prevaleceu, a gente conseguiu reverter o placar do quarto do último set e vencemos o jogo. Está aí as informações dessa segunda rodada de voleibol, do torneio aqui da Amazônia, que envolve os estados da região norte. E atletas aqui da região se destacando nessa modalidade, que ainda é pouco praticada, mas ainda tem chance realmente de ser bem fomentada aqui no estado. Principalmente aqui na capital, em Manaus, que também tem um time que deve estar aí em evolução. Daqui a pouco vai estar também nos representando aí, quem sabe, no Brasil, em competições nacionais. É o que a gente espera. Agora eu vou pedir aqui para o Rui Mendes, o homem mais cabeludo da TV em Tempo. Quando eu falo isso, eu vou pedir para o seu Carlinhos mostrar, que é para quem está em casa, saber o que eu estou falando. Tem como mostrar ele aí, seu Carlinhos? O homem mais cabeludo da TV em Tempo. Tem cabelo no olho, é no braço, é na mão, é em tudo. Mostra ele aí, seu Carlinhos. Tem como falar, olha aí, esse é o homem mais cabeludo da TV em Tempo. O boné para disfarçar a cabeleira, entendeu? E ele fala muito, fala alto, grita. A gente tem que botar uns paladrapos na boca dele, que o caboclo não dispensa não. Rui Mendes, vem aqui comigo, você mesmo que é o mais cabeludo aqui da TV em Tempo. Porque agora a gente vai falar do Agora Premiado, que é aí patrocinado pela Bibicel. Tem dois endereços da Bibicel, tem no Veralvis, tem uma unidade aqui no Veralvis e tem também ali na Avenida Efigênio Salles. E lembrando, o Agora Premiado de hoje é um prêmio surpresa, ninguém sabe o que é e aí você pode ligar e participar. Lembrando, é apenas uma linha a partir de hoje para você participar do Agora Premiado. É o 3307-3950. Lembrando, não é o 3951 nem o 3952, que essas duas linhas são apenas para denúncias. Aí embaixo, no rodapé do seu vídeo, aparece aí um número específico para você participar do Agora Premiado, que é o 3307-3950, é o que está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, tá certo? Então liga, participa, não diga alô, diga Bibicel. E aí você tem a oportunidade de levar para casa um prêmio que ninguém sabe o que é, um prêmio surpresa, tá bom? Então, anota essa dica aí, porque agora, a gente falando aí de prêmio, falando aí de realmente de coisa boa, a gente vai falar do prêmio de sexta-feira, é isso mesmo, diretor? Na sexta-feira, a gente colocou a foto aí de uma telespectadora, da Angélica, né? A gente estava aí, não estávamos conseguindo falar com ela, não sei o que houve no celular. E aí ela fez essa foto com o... a gente não sabe se é frango, se é peixe, teve gente aqui com dúvidas, as opiniões se dividiram aí, ela colocou o sazão em volta, com certeza ela usou o tempero para dar, né? Um sabor especial. E ela está aqui no estúdio do programa da Comunidade, a Angélica, ela apareceu, Angélica, desde sexta-feira, né? A gente procurando o ser humano. O que aconteceu com o teu celular, Angélica? Bom dia para você. Bom dia. O celular não era meu, era do meu marido e eu joguei o chip dele fora. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? A mulher é braba, né? Jogou o chip do celular do marido. E aí era por isso que a gente não estava conseguindo, né? Era, aí eu vim. Na sexta-feira, então, você assistiu o programa, que a gente mostrou a tua foto. Como é que você conseguiu entender que a gente estava à tua procura aqui? Eu assisti o programa, eu vi a foto logo, aí eu comecei a enviar logo a mensagem. Para você querer e não deixar de perder a chance de ter aí a sexta, né? Isso. E aí você é da onde, Angélica? Sou do Lírio do Vale. Lírio do Vale. Quer mandar um beijo para alguém, mandar um abraço ali para a comunidade que não deixa de acompanhar o programa agora, aqui na TV Tempo? É um beijo para minha mãe. Pode olhar aqui para o homem cabeludo aqui, para o Rui Mendes. Seu Carlinhos, é ali aquele homem moreno, aquele homem alto de dois metros. Queria mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, que eu estava lá na casa delas ontem, não deu para mim vir ontem aqui. E o meu marido, né? Que está em casa assistindo. Que você jogou o chip do celular dele, né? Foi, foi. Ô mulher braba, e aí, Angélica, agora conta para a gente, esclarece aí essa dúvida. Nós vimos ali a foto, né? A gente colocou na tela. A gente não sabe até agora, nós precisamos saber se é peixe frito, se é frango frito, qual é o peixe, se é frango a passarinho. Conta para a gente aqui, até agora é só cogitação aqui na redação. É porque eu não sou muito boa na cozinha, aí eu fui inventar de fazer um frango frito, né? Só que ficou meio torrado. É o frango croque-croque que chamam, né? Isso, é isso mesmo. Que quando morde é capaz de quebrar o dente. Isso mesmo. Então era frango, viu diretor? Eu estava certa. Eu olhei, vi, bati o olho, Angélica, eu digo, eu falo mesmo. Eu sabia que era frango, porque eu também sou que nem você, sabe? De vez em quando eu acerto, tem horas que eu erro, mas aí não tem problema não, porque o marido gosta. Não sei se é amor demais, não sei o que é não, mas quando eu faço um frango pretinho assim, que nem ele, ele se amarra. Não quer saber se está queimado, se está torrado, ele só não gosta de frango cru, mas o resto ele bota para dentro, é que nem o Josemar. Ele não reclama. Então tá, olha só, Angélica, você tem aí a cesta sazón, tem azeite, tem vários temperos, tem molho, e aí você tem agora em mãos, né, os temperos certos, para ajudar aí na hora de você preparar a comida do maridão. Eu só te peço que você não jogue mais o shape dele, viu? Tá bom. Que aí se ganhar outro prêmio, fica difícil a gente entrar em contato com ela, né, Angélica? Um abraço, muito obrigada pela tua participação. Agora são 11 horas e 38 minutinhos, nós vamos para o intervalo com fotos do WhatsApp. Você que está participando, manda a sua foto também, manda o seu vídeo, daqui a pouquinho a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho